Máximo respeito aí com o DJ Ney, por favor Vida louca, 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 vida Eu não tinha nada, dificuldade me inspira Hoje meu salário eu ganho fazendo minha rima Moneycast, tô sempre contando na corrida A vida não é fácil, mas é fato E a dificuldade te pega no meio do salto Pula alto, se esquivando do mau olhado Dando tchau pra todos aqueles atrasalados, tá ligado Vencendo a sorte, fumando beck prensado Dentro das ILE com vidro lacrado Abro o teto pra purificar o ar nublado Sou mais uma estrela que do céu foi enviado E aí mãezinha, eu não vou desistir Disso você pode ter a certeza O seu castelo eu vou concluir O tempo tá passando e eu não vou marcar bobeira Tô na correria do progresso Tô passando longe do regresso Na quebrada eu vou fazer sucesso Sou mais um neguinho favelado E passou dificuldade hoje Tá vivendo os melhores momentos Bota o Dom Perrier, champanhe na minha mesa Vai ter explosão, 60 mil de ninfeta E garçom desce, royal salu E pra ficar sussu, bota fogo no mafu, mafu Hoje a noite tem bairro, mandando disfarçado Babelinho tá na régua, ETG um forte abraço Meu semblante tá mudado, sorriso modificado Meu doutor Henrique, gratidão, Leon, sincero abraço Do dentro da meca preta, na blanche a skunk rola Assim de solta a fumaça, na madrugue é uma criança No tento ela se sobe, na pernoite solta a choque No dia seguinte é forte abraço, só lembrança Eu tô dando tchau pra todas que me desprezaram Tô com o DJ Nê, o TG, o doutor do lago Sou artista chique, estilo milionário O fio tá floresta e o outro tá o aquário Eu tô dando tchau pra todas que me desprezaram Tô com o DJ Nê e o TG, o doutor do lago Sou artista chique, estilo milionário Um fio tá floresta e o outro tá o aquário Eu tô dando tchau pra todas que me desprezaram O DJ Nê e o TG, o doutor do lago O DJ Nê e o TG, o doutor do lago Eu tô dando tchau pra todas que me desprezaram Amor é teu, salva, paz.